Quero sentir, deixa-me ir É confusão, foge no chão Não vejo mais estrada, não penso em mais nada Tento escapar, já me falta o ar Não vou ficar neste lugar Não vejo mais estrada, não penso em mais nada Não vejo mais estrada, não penso em mais nada Não vejo mais estrada, não penso em mais nada Oh 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 Não vejo mais a estrada, não penso em mais nada Não vejo mais a estrada, não penso em mais nada Deixo cair o que senti, vejo o caminho Não vejo mais a estrada, não penso em mais nada Não vejo mais a estrada, não penso em mais nada Não vejo mais a estrada, não penso em mais nada Não vejo mais a estrada, não penso em mais nada Não vejo mais a estrada, não penso em mais nada Perto do fim é o começo